Bom, é isso, já estou aqui no estúdio do Fábio e estamos indo lá para Paulista agora, então estamos bem animados e bora que vai ser louco, vai ser louco, é isso aí, até daqui a pouco. Olha, e o dia está bonito hoje, solzinho, o céu está limpo, nem uma nuvem, vai ser show de bola. A ideia era, não é meu chato, desde o começo, eu falei para ele, eu quero fazer uma coisa simples, não é diferente, o que a gente faz, vamos tentar misturar ritmos brasileiros, com rock, com um pouquinho de blues, com solinho, você sabe essa guitarra na foto aí? É a que ele está levando para a gente gravar, que você mostrou. Da hora, né? E aí ele faz ali, olha, tá bom? Bora. Tá bom, mano, já vamos lá. Ó, acabamos de chegar aqui na Paulista para gravar. E aí? E aí? E aí? Patiou, mano. Vamos ver. Você vai achar agora um ponto legal para gravar? Vamos que vamos. Vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos aqui! Vamos, vamos esperar! Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto